Música Muito obrigada, gente fica conosco aqui tá? Fica conosco aqui que nós temos muita informação Informação chegando e nós vamos começar agora Falando sobre a celebração aí do ano novo né? O ano novo chegou aí com muita festa, com show pirotécnico De mais de 10 minutos, promovido ali pelos moradores do bairro da base E o cantor Alamo, o caro e também a banda dele animou pra valer a festa Vamos acompanhar agora aí como foi, olha só aí ó Você já viu aqui, já logo na abertura do nosso programa As imagens aí da queima de fogos e agora aí mais detalhes da queima de fogos Como é que foi aí, coisa bonita demais hein? Bonita demais! Ali no bairro da base as famílias se reuniram É os casais apaixonados Olhando pro céu e fazendo juras de amor pro ano de 2018 Eita que você ame muito nesse ano de 2018 né? Nós vamos acompanhar agora gente a matéria da Aline Rocha Que esteve lá acompanhando essa linda festa da virada de ano Na tela! Círculo, 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 círculo E aí Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 F E aí, tá gostando da festa? Sim, venho com as amigas, venho com a família, minhas irmãs, meu pai, todo mundo unido. Todo mundo. Vocês moram aqui perto? Não, a gente mora no Calafate. E todo ano vem a queima de pó? É a primeira vez. Ah, e vai voltar nas próximas? Sim, tá muito animado. Agora eu estou com um grupo de mulheres lindíssimas e que estão muito animadas esperando 2018. Como é que tá a festa? A festa tá linda, maravilhosa. Quero convidar toda a população de Rio Branco que venha participar da nossa festa do Réveillon de 2018 que vai entrar. É um clima muito bom, né, Sandra? Família, criançada? É família, criança. Aqui na base nós somos muitos unidos. Nós temos a nossa festa natalina, nós temos o nosso Réveillon, nós temos o nosso Carnaval. Então eu espero que a população venha, né, venha curtir junto com nós, com alegria, paz, principalmente paz, né? Sem confusão, tem som ao vivo pra gente dançar, brincar. Parabéns pela organização da comunidade da base, também pela alegria, pela animação, tá de parabéns. Obrigada. Um feliz ano novo. Pra você também. Música